Vem pra loja da Fábrica Fenomenal, aqui você tem estacionamento com manobrista e paga menos. Olha só as novidades no desfile. Você tem compre 3 blusas femininas a partir de 29,60 peças. Aproveite a promoção, compre 3, pague menos. Tem também blusas do 46 ao 56, a partir de 49,40 peças. Compre 3 peças e pague menos. Compre também 3 polos bordadas por R$ 89,00. A unidade sai por R$ 29,67, compre 3 e pague menos. Olha só, 3 polos bordadas do 46 ao 56, faça economia, só R$ 125. A unidade sai por R$ 41,67, compre 3 e pague menos. Compre através desse site, loja virtual fenomenal.com.br e receba em casa. Tem jaqueta básica ou calça de moletom, só R$ 69,20 a peça. Se você comprar no conjunto, você paga menos, só R$ 120. É fenomenal, tem qualidade e várias opções de cores. Compre agora jaqueta básica ou conjunto com ótimo preço de fábrica. Coleção Malha Fria, só tem na Fenomenal. Malha leve, seca rápido. Compre 3 camisetas por R$ 53,00. A unidade sai só R$ 17,67. Compre 3, pague menos. Compre 3 malha fria do 46 ao 56 por R$ 125. A unidade sai só R$ 41,67. Compre 3 e pague menos. Para você comprar para revender, na Fenomenal tem preço ainda menor. Anote o endereço. Rua Bresser, 866-281-7800.